Em 1985, Juventus se sagrou campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior diante do Guarani. Essa mesma competição que o Palmeiras ainda não ganhou, ainda não venceu. E o vídeo de hoje é pra fazer um comparativo entre um clube modesto como o Juventus e uma potência como o Palmeiras, que ainda não venceu a Copa São Paulo. Se liga aí! É a Moca. Hoje é a Moca, é o Juventus. Juventus e Bragantino. Como eu havia dito no canal, galera, tô indo acompanhar o jogo do Juventus. Juventus, gosto muito do Juventus, sou morador da Moca desde quando eu nasci. Já joguei pelo Juventus, inclusive. Uma puta chuva. Então tô indo com essa blusa aqui, que nem tá frio pra isso, mas é mais pra servir como capa de chuva mesmo. Mostrar, tentar fazer um paralelo, né? Onde o Juventus chegou, onde o Palmeiras poderia ter chegado. Juventus com um investimento muito, assim, insanamente menor, conseguiu avançar na competição. O Palmeiras parou no meio do caminho. Talvez dos últimos cinco anos foi o pior time do Palmeiras que eu vi na Copinha. Enfim, acompanhar o Juventus, mostrar um pouquinho pra vocês ali do clima do estádio, né? Muita gente não conhece, muita gente não é daqui de São Paulo, que segue o canal. Mostrar um pouquinho da Javari, parando aqui no mercado agora, colocar um crédito no celular. Daqui a pouco tamo no estádio. Não vai perceber aí, ó. Mas já me molhei inteiro, mas não é por isso não. Graças a Deus, estádio totalmente lotado. Agora são 10 para as 4 da tarde. Tô voltando pra casa pra assistir na Sport TV. Tava totalmente lotado o estádio, já não entrava mais ninguém. E só a galera que tava ali na rua mesmo assistindo pelo bar. Então já tem mó galera voltando. Até trombei um amigo meu, que ele tava lá. E ele também não quis ficar lá na porta. Porque pra ficar na porta assistindo no bar é melhor assistir em casa mesmo. Então tô voltando pra assistir lá no Sport TV mesmo. Vai passar no Sport TV. Vou fazer a transmissão pelo Peliscopo. Pra quem me acompanha lá vai acabar vendo. E vamos Juve, certeza. Com a atmosfera que tá criada aqui. O Juventus tem tudo pra passar. Do pescoço pra baixo é canela. E mano, Juventus vai passar de fase. E se Deus quiser vai chegar nessa final da Copinha. Até a final Juventus chega. Garanto. Tenho certeza. E se pá, se pá contra os gambá ainda. Aí vai ser maravilhoso, hein? Filipe jogo na Jamar e o Juventus é semifinalista da Copa São Paulo 2017. Olha a alegria do torcedor do Juventus. A alegria do torcedor da Moca. O moleque do abenço chega mais uma vez às semifinais da Copa. Jogadores como o Alambrado vão comemorar com os torcedores. O presidente do Juventus vibrando. Juventus pega o vencedor de Corinthians. O Flamengo que joga hoje à noite ainda em Barueri. Clube Atlético Juventus. A sua sexta semifinal. Agora o Juventus aguarda o confronto entre Corinthians e Flamengo para saber qual vai ser o seu adversário na semifinal. O fator casa ajudou muito o time da Jabari. Os torcedores compareceram nos jogos. E isso foi o combustível para essa equipe chegar aonde Palmeiras, aonde São Paulo e aonde Santos esse ano não foi capaz. O Juventus conseguiu esse feito com muito menos investimento que os clubes potência daqui da cidade de São Paulo. E hoje Corinthians e Flamengo fazem essa semifinal para saber qual vai ser o confronto entre Juventus. Será Juventus e Flamengo? Será Juventus e Corinthians? Em 1985 o Juventus foi campeão da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Coisa que o Palmeiras ainda não foi capaz. Isso é sim, a gente tem que admitir como torcedor palmeirense, como torcedor fanático, um fator de vergonha para o clube. O clube tem que olhar mais para a sua categoria de base. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo. Eu quero falar a respeito de que a Taça São Paulo tem como seu maior legado revelar jogadores. Mas por que não contratar jogadores também? Assistindo as partidas do Juventus eu posso garantir que o goleiro do Juventus é um excelente goleiro. O Palmeiras tem por tradição revelar jogadores e revelar bons goleiros. Revelou esse ano o Daniel Fusato, uma realidade já dentro do clube. Mas esse Vitor Mena do Juventus, esse goleiro, não só pelo pênalti que ele defendeu hoje, mas pelas atuações dele na Taça São Paulo, ele é um excelente jogador. Correndo por fora aí, nós temos um ponta-direita ou um meia-direita que também atua no ataque chamado Denner. Esse jogador também tem se mostrado decisivo para o clube Atlético Juventus e é um jogador que o Palmeiras poderia olhar de perto. Então vai aqui a minha indicação como palmeirense e como admirador do Juventus, que já joguei no Juventus, era ativo do clube, hoje nem tanto, mas sou morador da Moca desde quando nasci e eu indicaria o Vitor Mena goleiro e também o Denner, ponta-direita, meia-direita e também pode atuar no ataque. Até em alguns momentos lembra um pouco o futebol do Tieti. Então a Taça São Paulo continua para o Juventus, para nós já se encerrou. Então eu queria fazer essa comparação que mesmo com um investimento menor, o Juventus está vivo na competição e o Palmeiras poderia estar vivo nos últimos 5 anos. Eu acho que foi a pior equipe aí da base do Palmeiras que eu vi. Inclusive tem um zagueiro do Juventus também chamado Gustavo, um zagueiro até que, na minha opinião, acima da média dos jogadores que eu vi na Zaga do Palmeiras esse ano, eu acho que o Palmeiras tem que olhar essa Taça São Paulo que pode garimpar alguns nomes. Ela serve também como campeonato paulista. Juventus segue vivo, vamos aguardar aí o próximo confronto. Quem sabe na próxima vez eu não consiga entrar para o estádio. Vou tentar chegar um pouco mais cedo, acredito que a partida seja no domingo. Não sei aonde vai ser a partida, provavelmente na Javari. E eu vou tentar mostrar para vocês lá no segundo canal, InstaPlays, link na descrição. Tamo junto galera, até a próxima e valeu. Vamos Juventus!